Fala galera, bem-vindo ao CineDerek, o melhor do cinema você encontra aqui. E hoje é sabadão, dia daquele vídeo pra vocês, dia de uma lista bem legal, mas antes não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, arroba CineDerek Filmes e Séries, lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também. E hoje eu irei trazer pra vocês uma coisa que eu quase não trago aqui no canal, raramente isso acontece, que são animações. Eu sempre trago pra vocês filmes de ação, principalmente filmes de terror, críticas de filmes de ação, críticas de filmes de terror, séries eu indico terror, às vezes suspense, então animação é um caso à parte, eu quase não trago aqui no canal. Mas hoje eu irei trazer pra vocês nove ótimas animações que foram esquecidas pela galera. Isso mesmo, na época do lançamento dessas animações aqui, a maioria produzida pela Disney, fizeram o maior sucesso, mas nós fomos envelhecendo e muita galera acabou esquecendo delas. Só lembro aquelas que tem aquele, como posso dizer assim, aquela fama maior, tipo Rei Leão, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, A Bela Adormecida, esses aí que tá sempre aí na boca da galera. E alguns a galera assistia muito na época do lançamento, gostava bastante, mas hoje em dia já não dá atenção. E eu vou lembrar alguma dessas animações pra vocês logo após a vinheta. E pra começar essa lista com nove animações ótimas, mas foram esquecido por mim, por vocês também, é ela, lançada em 1995, Pateta, o filme. Isso mesmo galera, todo mundo lembra do Pateta, principalmente ali da série animada que tinha Pateta e Max, que tinha até aquela música Pateta e Max, a dupla, a Cad, mas todo mundo lembra, né, dessa animação maravilhosa que passou muito e muito no SBT. Mas aí decidiram fazer um filme do Pateta, e esse filme simplesmente na época foi algo maravilhoso. Mas hoje, infelizmente, quase a gente não vê ninguém falar sobre essa obra. Na trama nós vamos acompanhar ali Pateta, que mora com seu filho Max, mas Max tem problemas ali de convívio com seu pai. Ao mesmo tempo em que Max e Pateta tem esse problema, Max acaba aprontando na escola com o diretor, acaba ganhando atenção da garota em que ele é apaixonado, mas seus planos para tentar ficar com essa garota vão por água abaixo quando Pateta decide pegar Max e fazer uma grande viagem com ele para tentar fazer uma reconciliação. E claro que essa viagem vai entrar na maior confusão. Pateta, o filme, era simplesmente maravilhoso, é um filme muito bom, infelizmente, que nem eu falei, muita galera não lembra dele, pouca galera fala dele, e é uma obra simplesmente maravilhosa, um dos melhores filmes lançados da Disney na época, lá dos anos 90. Então, se você quiser relembrar esse filme, não lembra de nadinha do que viu na sua infância, vale muito a pena, e ele está disponível lá no Disney+. O segundo que eu irei trazer para vocês, esse sim, raramente a galera vão lembrar, ainda mais pela data que ele foi lançado, em 1977, Bernardo e Bianca. Bernardo e Bianca, para quem não lembra, eram dois ratinhos ali, que na época dos anos 70 fez muito sucesso, mas seu filme foi passado ali nos anos 80, e comecinho ali dos anos 90. E na trama de Bernardo e Bianca, compramos dois ratinhos, o Bernardo e a Bianca, que trabalham em Nova York, resgatando pessoas no subsolo da cidade. Até que, certo dia, uma ratinha acaba sequestrando por uma madame do mal, chamada de Medusa, que acaba sequestrando essa ratinha, e cabe a Bernardo e Bianca tentar resgatar ela. E numa Nova York gigantesca para apenas dois ratinhos, essa tarefa pode se tornar ali um pouco difícil para os personagens. Mas será que Bernardo e Bianca vão conseguir resgatar essa ratinha sequestrada por essa senhora maléfica? Para isso, basta vocês assistirem, também é uma obra maravilhosa, eu revi há pouco tempo para trazer esse vídeo para vocês, e vale muito a pena, continua tão boa como na época, não que eu tenha assistido nos anos 70, porque eu nasci em 92, então eu assisti no comecinho de... quando eu já entendi o que era televisão, quando eu já entendi o que era filme, então eu assisti lá quando eu tinha meus 6, 7 anos, e é legal até hoje, é divertido, vale a pena ser relembrado, foi uma boa animação pela época, e se você quiser assistir Bernardo e Bianca, também está disponível no Disney Plus. O terceiro que eu irei trazer para vocês, é uma obra lançada em 1997, chamado Anastasia. Anastasia também era uma animação simplesmente legal, interessante, mas que hoje em dia, ninguém mais lembra de Anastasia. Acho que a única Anastasia que é lembrada, é a Anastasia dos 50 tons de cinza, que levava chibatadas do Christian Grey. Tirando essa Anastasia, ninguém lembra dessa animação. Bom, na trama, acompanhamos ali Anastasia, que há muito tempo atrás foi amaldiçoada por uma bruxa, e acabou desaparecendo do castelo. Algum tempo depois, a avó de Anastasia, decide contratar pessoas para pegar a sua neta de volta, até que dois alemães decidem ajudar essa senhora, porque vai valer muita grana para eles. Até que no decorrer do caminho, depois de terem descoberto como Anastasia era, olhado fotos de Anastasia, decide ir atrás de Anastasia, e acaba encontrando uma órfã exatamente parecidíssima com Anastasia. Então eles vão tentar enganar a véia, e levar a falsa Anastasia para esse castelo, para conseguir ganhar a recompensa. Mas será que isso vai dar certo? Para isso, basta vocês assistirem. Anastasia, que nem até agora citada aqui nessa lista, é uma animação maravilhosa, que infelizmente foi esquecida pela galera, e se você quiser dar uma conferida, também está disponível lá no Disney+. O quarto que eu irei trazer para vocês, lançado em 2003, chamado Simba, A Lenda dos Sete Mares. Isso mesmo! Também é uma animação muito boa, começou lá dos anos 2000, na época lançou VHS, lançou DVD também desse filme, passou na televisão, se eu não me engano, A Globo passou esse filme, naquela programação que tinha no domingo, depois do almoço, quando passava a filme na Globo, não sei se ainda passa, passava muito Simba, A Lenda dos Sete Mares, e na trama do filme, Simba vai pelos Sete Mares, aprontando maiores confusões, bebidas, brigas, aventuras mais perigosas, que ele acaba achando divertido fazer isso. Até que certo dia, ele rouba um livro, e esse livro pertence aos deuses. Então os deuses enfurecidos por Simba, o Marujo, ter pego esse livro, vão unir todas as suas forças de deuses, e tentar recuperar o livro. Então todas as confusões light, que o Simba decometia, dessa vez, essa vai ser a mais perigosa de sua jornada. E essa animação é simplesmente maravilhosa, muito bem construída, uma história bem desenvolvida, é uma animação que eu acho que envelheceu muito bem, se você for assistir ela hoje, acho que ela ainda tem aquela, aquele detalhe especial, como se fosse a primeira vez, como se você estivesse assistindo lá na época do seu lançamento, e se você quiser conferir Simba, A Lenda dos Sete Mares, está disponível também no Disney+. O quinto que eu irei trazer para vocês, é uma animação simplesmente maravilhosa, uma das mais engraçadas lançada na época, em 2005, chamada Deu a Louca na Chapeuzinho. Cansados daquela história tradicionais da Chapeuzinho, tendo levar doces para a vovozinha, pela estrada fora, e o lobo mal vem, e come a vovozinha, e finge que é a vovozinha, e a Chapeuzinho vai lá e fala, nossa, que horas grandes você tem, é para te olhar melhor, e esse nariz, para te cheirar, e essa boca, para te comer, essa historinha aí, que todo mundo conhece, né? Mas, em Deu a Louca na Chapeuzinho, é uma história completamente diferente, temos a vovó que tem o seu livro de receitas, e certo dia, seu livro de receita é roubado, e os principais suspeitos são, a própria Chapeuzinho, o lobo mal, e o lenhador, até que isso desperta o interesse da polícia local, que decide investigar quem foi os responsáveis, pelo roubo do livro de receitas da vovó, então cada personagem ali, a Chapeuzinho, o lobo, e o lenhador, vão contar suas respectivas histórias, e cabe aos detetives, descobrir qual deles está falando a verdade, mas galera, não para por aí não, se você quer diversão, na medida certa, Deu a Louca na Chapeuzinho, tem tudo isso, e muito mais, é maravilhoso, infelizmente foi esquecido, pela galera, mas vale a pena relembrar, acho que quando você, lembrar, da existência, dessa animação, vendo esse vídeo, você vai querer ver novamente, porque é uma das animações, mais engraçadas, lançada em 2005, e se você quiser assistir, Deu a Louca na Chapeuzinho, você encontra aqui mesmo, no YouTube, o sexto que eu irei trazer para vocês, é um filme lançado lá, em 2005, chamado Robôs, Robôs também, é uma animação, simplesmente maravilhosa, que envelheceu muito bem, mas que a galerinha, quase não lembra, da sua existência, na trama, vamos acompanhar ali, um robô chamado Rodinei, que junto com seu melhor amigo, tentarão impedir, um terrível vilão, também robô, que quer dominar, todos os robôs, da pequena cidade, e transformar esses robôs, em pequenos servos, tipo, quer pegar robôs, transformar em escravos, para eles serem escravos, dos próprios robôs, e cabe ao, Rodinei, e o seu amigo, tentar impedir, que esse vilão, consiga fazer isso, e a animação, além de ser divertida, e apaixonante, tem uma história, bem envolvente, uma fotografia, muito bem construída, o cenário, a paisagem, o mundo ali, dos robôs, é muito bem feita, nessa animação, e é uma animação, que vale a pena, ser conferida, e se você quiser, assistir robôs, também está disponível, lá no Disney Plus, o próximo, que eu irei trazer para vocês, eu costumo falar, quando eu lembro dele, que ele é a cópia, descarada ali, de Madagascar, é, ele é uma cópia, descarada de Madagascar, mas mesmo assim, é divertido, e a galera, não lembra dele, lançado exatamente, em 2006, chamado Selvagem, Selvagem, vamos acompanhar, um leão, o leão Sansão, que mora num zoológico, e é uma das maiores, atrações do zoológico, junto com o seu pai, mas como o seu pai, é um leão muito famoso, que conta grandes histórias, para os outros animais, do zoológico, e o nosso querido leão, Sansão, fica meio de lado, ele decide fugir, do zoológico, e ao fugir do zoológico, ele é capturado, e levado até a África, então vai caber, ao seu pai, e um grupo de amigos, do zoológico, tentar resgatar, Sansão de volta, e trazer ele, novamente, para o zoológico, lembra muito, Madagascar, porque afinal, temos o leão, temos a diferença, que só muda ali, os personagens, que temos o leão, se eu não me engano, temos um coala, se eu não me engano, ali temos o hipopótamo, tem, só não tem a girafa, acho que é um coala, o hipopótamo, o leão, e tem mais um outro, acho que é o bicho preguiça, não lembro que bicho era aquele, mas só muda esse conceito, mas a história é praticamente, quase parecida, com Madagascar, está bem parecida, com Madagascar, mas tudo bem, é uma animação, simplesmente, incrível, que a galera não lembra, vale a pena ser revista, e se você quiser assistir, também está disponível, no Disney Plus, a penúltima, que eu irei trazer para vocês, lançou exatamente, em 2004, aquele velho ditado, que todo mundo fala, ah, para mim fazer isso, nem que a vaca tussa, é, é o nome da animação, e é uma animação, simplesmente, maravilhosa, bom, vamos acompanhar ali, três vacas, que moram numa fazenda, e descobre, que a dona da fazenda, a mulher que cuida delas, está prestes a ser despejada, por não pagar, a hipoteca da fazenda, até que essas vaquinhas, descobre, que um terrível bandido, fugiu, e a polícia, está pagando, uma grande recompensa, para quem capturar, esse bandido, então, essas vacas, tem a brilhante ideia, de por conta própria, tentar ir atrás, desse bandido, capturar ele, e com o dinheiro, que elas ganharem, capturando ele, entregando para a polícia, elas vão pagar, a hipoteca da casa, para elas não ter, que ir embora ali, da fazenda, e nem a dona delas, perder essa fazenda, mas, até elas conseguirem, prender esses bandidos, é confusão na certa, nem que a vaca tuça, é uma animação, simplesmente, maravilhosa, divertida, e super engraçada, que infelizmente, foi esquecida, pela galera, e se vocês quiserem, assistir, nem que a vaca tuça, também está disponível, no Disney Plus, e, para iniciar, essa lista, é um filme lançado, também, em 2005, chamado, O Galinho, Tick Little, é galera, O Galinho, Tick Little, também, é maravilhoso, eu tive o VHS, dessa animação, e lembro, que na época, era divertido, e revendo, hoje, continua, tão bom, como, na época, do seu lançamento, na trama, vamos acopar, ali, O Galinho, Tick Little, que, certo dia, caiu uma nozes, do, de cima, de uma árvore, e ele, acha, que caiu um pedaço, do céu, e ele, acaba, fazendo a cidade, em que mora, se tornar, o maior pânico, o maior caos, achando, realmente, que, o céu, estava desabando, mas, quando, a população, descobre, que era a loucura, do Galinho, Tick Little, e, trata ele, como, o louco, da cidade, alienígenas, vão invadir, agora, o mundo, e, agora, tem um problema, o Galinho, Tick Little, tentará, provar, para a população, que os alienígenas, são reais, mas, como, ele surtou, com a história, da nozes, achando, que, o céu, tinha caído, um pedaço, dele, pode ser, que, as pessoas, não, acreditem, enquanto, os alienígenas, estão, destruindo, a pequena cidade, então, essa, é a história, básica, do Galinho, Tick Little, é uma animação, simplesmente, também, super divertida, com, personagens, carismáticos, engraçados, uma, uma, boa obra, infelizmente, também, está disponível, no Disney Plus, então, galera, do Cine Dereck, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, lembrando, que amanhã, domingão, estou de volta, para vocês, com mais conteúdo legal, fique com Deus, um forte abraço, e, tchau!